Olá, meu nome é Raquel Glória, sou cientista política e esse é o meu canal para questões políticas, polêmicas e acadêmicas. Hoje nós vamos conversar sobre o que é função do vereador e o que não é função do vereador. Eu estava passeando pelo Instagram, inclusive, gente, quem quiser me seguir lá no Instagram, eu desejo boa sorte, porque eu sou completamente louca no Instagram, completamente louca. É uma outra versão de mim, eu tenho três versões. A primeira versão é a versão de sala de aula, porque para quem não sabe eu sou professora. Então, quem quer me ver completamente séria, muito séria, seja meu aluno em sala de aula, porque me ver séria é um privilégio de quem é meu aluno. Quem quer me ver mais ou menos assim, né, me ver aqui no canal do YouTube. E quem quer me ver louca, me ver no Instagram. Adoro o Instagram, inclusive, eu estava lá conversando com os meus seguidores lá, meus amigos, muitos amigos meus, eu falando que eu acredito que o homem não foi para a lua, tá, gente? Minha teoria da conspiração que eu acredito. E aí a gente começou a conversar sobre teorias da conspiração, é bem bacana. Eu fico doida no Instagram. Mas, enfim, eu estava passeando pelo Instagram, eu sigo todos os vereadores de Sete Lagos, sigo o prefeito, sigo a prefeitura, Câmara Municipal, acho que eu só não sigo alguns secretários do prefeito, porque tem secretários que ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai. Enfim, são secretários aí que existem lá e eu não achei no Instagram. E aí eu estava passeando pelo Instagram e eu vi uma publicação da Heloísa Frois, que é vereadora aqui de Sete Lagos, muito bacana, sobre o que é trabalho de um vereador e o que não é trabalho de um vereador. Sabia que você pode estar elegendo um vereador que não faz o seu trabalho, que está utilizando o cargo para fazer coisas que não são de competência do vereador, que está utilizando o fato de ter um cargo para pressionar instituições de forma extremamente pessoal e para fins extremamente individuais. Você pode estar elegendo um cara sim. Então eu resolvi trazer esse tema aqui para vocês, vamos ver a publicação da Heloísa, eu vou comentar essa publicação e a gente vai analisar essa publicação juntos. Ela está aqui, dúvidas e curiosidades. Quais as principais funções de um vereador? É a função do vereador fiscalizar. O vereador tem diversas atribuições e as mais importantes, ou enfim, as atribuições mais relevantes da Câmara Municipal é de fiscalizar e de legislar. Então fiscalizar é uma das atribuições do vereador, aquele vereador que está de olho na prefeitura, no trabalho da prefeitura, que está de olho nas obras, que faz pedido de providência, pedido de requerimento para entender o que está acontecendo, fazer, cobrar a prefeitura para fazer o que ela deve fazer. Tudo isso é trabalho de fiscalização e isso é trabalho do vereador. Então, por exemplo, a sua rua não está asfaltada. O vereador pede um pedido de providência para a prefeitura, para que a prefeitura asfalte a sua rua. Isso é trabalho do vereador, mas já existe uma programação, uma licitação para asfaltar a sua rua e o vereador pede um pedido de requerimento para saber como é que está esse processo. Isso é trabalho de vereador, tá pessoal? Propor, elaborar e votar projetos de lei, seja enviadas pelo executivo, seja produzidas pelo próprio vereador e até pela população, né? Às vezes a população chega com uma proposta legislativa para o vereador encaminhar para a Câmara, né? Às vezes o vereador, poxa, que projeto de lei bacana, vou colocar para terminar, tá? Então, legislar também é uma das funções do vereador e da vereadora. Então, aquele vereador que pega a sua ideia porque você pediu para ele e ele faz o trabalho dele de legislar, né? Colocar essa sua ideia para tramitar, para ser discutida na Câmara Municipal, ele está fazendo o trabalho dele, tá certo? Receber a população é uma das funções dos vereadores, né? Aquele vereador que recebe as pessoas dentro do seu gabinete para ouvir sugestões, críticas, solicitações, tá? Aquele vereador que orienta, né? O seu eleitorado de como que pode proceder em relação a uma determinada temática, isso é trabalho do vereador também. E apresentar e representar os anseios da população, tá? Para, enfim, o que a gente chama de bem comum, né? Eu acredito que bem comum não exista, mas, enfim, de forma geral a gente pode utilizar esse termo. Então, aquele vereador, né? Que tá lá representando o eleitorado, seja o eleitorado direto dele ou não, independente da forma como ele representa esse eleitorado, representar e apresentar, expor, né? Os anseios da população nos meios que o vereador tem direito a esses meios, é trabalho do vereador, tá? Você pode não gostar de um vereador tal, ou vereador Y, por estar expondo uma determinada, demanda uma determinada questão. O problema é seu, o trabalho dele é representar o eleitorado, seja dele, seja, enfim, da cidade como um todo. Não só o eleitorado, o cidadão de forma geral. E o que não é a função de um vereador? Beneficiar-se do cargo público para obter vantagens pessoais. Sabe aquela pessoa que chega assim, eu sou o vereador de Sete Lagos, então me passe na frente num processo X extremamente individual. Não pode, inclusive não pode fazer isso para os seus eleitores, tá? Aqui, arrumar vagas, financiar festas, times de futebol, materiais de construção, exames e etc. O vereador pode pedir, né? Um requerimento, um pedido de providência para que a prefeitura ou para que a própria Câmara Municipal atenda uma determinada demanda de uma parcela, enfim, da população. Isso faz parte. Mas o vereador sozinho utilizar o cargo que ele possui, né? O salário que ele recebe para fazer festas, né? Em relação a... para se promover com o seu apoio a determinado evento, não pode. Arrumar vagas em creches, escolas, hospitais, empresas e etc. para os seus, enfim, eleitores específicos, né? Para sua mãe, para o seu tio, para aquele eleitor que bateu lá na porta e falou, vereador, pelo amor de Deus, me passa na frente de um procedimento médico no hospital municipal. Não é trabalho do vereador chegar e falar, olha, passa esse meu eleitor na frente, passa essa pessoa que eu conheço na frente de todo mundo. Se um vereador fez isso para você, por mais que você possa ter ficado agradecido, agradecida, saiba que esse vereador não podia ter feito isso. O trabalho do vereador é cobrar a instituição que você está aguardando, né? Um determinado processo para que essa instituição haja de forma mais eficiente, mais rápida, tá? Nenhum vereador pode te passar na frente, enfim, de qualquer outra pessoa porque ele é vereador e porque você é eleitor dele, tá? Isso é errado. E aí também entra nesse de intermediar serviços de saúde, educação, segurança, iluminação pública, regularização de imóveis e etc. Distribuir cestas básicas, carro-pipa, água, remédio, lote de botijão de gás, entre outras práticas, tá? Isso entra naquela prática clientelista no sentido mais negativo da palavra. Quando o vereador tem um cargo, ele está a serviço do cargo, não é o cargo que está a serviço dos interesses pessoais dele. O vereador, quando tem acesso ao mandato, ele tem direitos específicos, mas ele também tem deveres específicos. Ai, gente, eu quero sair dessa rua, por favor, alguém me ajuda, alguém me tira daqui. Então, por mais que o vereador possa ter sido, possa ter te favorecido, ao te favorecer, ele prejudicou alguém. E talvez você não saiba disso, talvez você aceitou e achou bacana o que esse vereador fez, mas ele elegeu de forma errada, ele não pode fazer isso, ele está prejudicando outras pessoas para beneficiar o seu eleitor, não é assim que funcionam as coisas. Então, tudo bem, você não sabia disso e você pode ser grato, de alguma forma, pelo vereador que te beneficiou. Mas agora que você já sabe que essas coisas não são trabalho de um vereador, seja responsável na hora de votar e valorize aquele vereador que, na verdade, está fazendo seu trabalho de cobrança, de fiscalização da prefeitura, que chega lá na frente da sua rua e pede, enfim, cobra a prefeitura para fazer uma melhora ali na sua rua, porque isso é trabalho de vereador. Ser beneficiado para prejudicar pessoas que não têm acesso ao vereador não é um motivo de orgulho, não é um motivo de gratidão. Então, agora que você já sabe disso, pode ser que você não sabia, preste atenção nos vereadores que estão te oferecendo esses serviços. Se eles são capazes de te favorecer para passar por cima dos eleitores que, enfim, não são eleitores dele, ele é capaz de qualquer coisa. Então, muita atenção para o trabalho dos vereadores nas redes sociais, na Câmara, saibam separar o joio do trigo, tá bom, gente? Então, vamos encerrar esse vídeo antes que eu taque uma bomba nessa rua, que é muito barulho aqui, gente, alguém me tira daqui, pelo amor de Deus, não aguento mais essa rua, tô só esperando as coisas organizarem, enfim, as energias positivas se estabelecerem que eu vou sair daqui, porque não tem jeito. Então, é isso, se vocês tiverem coragem, me sigam lá no Instagram, desejo boa sorte, um beijo para vocês, tchau!